O programa a seguir é livre para todos os públicos. Oi, 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 como vai você? Bom, eu não sei onde eu estou direito. Bom, eu não sei, eu estava no meu quarto até agora há pouco, só que o meu quarto não era o suficiente, então eu precisava de um programa de TV, então eu estou nesse lugar branco que eu não sei o que significa, eu tenho uma escada aqui também e tem um pêndulo da morte. Eu só vim para um programa de TV por causa disso aqui, que isso daqui, para quem não sabe, é o pêndulo do Mortal Kombat, do Stage Fatality. Eu sou o PC, PC Siqueira eu sou, no caso. Tem o PC que é esse aqui, que é um computador, mas não sou eu. E também tem o PC, que é o PC Farias, que é esse cara aqui. O que você está sendo injustiçado? O que você está sendo injustiçado? Totalmente injustiçado. O que você está sendo injustiçado? O que você está sendo injustiçado? Que também não sou eu, graças a Deus. Eu sou o PC Siqueira, eu fazia vídeo no meu quarto, olha, fazia isso aqui. Tipo, eu não consigo assobiar, assobiar. Com certeza, escreve separado. Então é por isso que eu acho que a humanidade deveria acabar. Só que agora eu faço a mesma coisa na MTV. Então, só que a diferença é que eu não estou no meu quarto, eu estou no meu fundo infinito do inferno. Eu precisava de alguma sinalização para saber que eu estou nesse programa, eu não estou entendendo direito. Você podia me dar alguma sinalização, por favor? Para quem não sabe, na rua tem umas placas. E esses caras aí com a máscara do Transformers... Alô, estou falando agora, é o seguinte, fita, vamos colar a placa aí, você vai ficar na humilde, certo? Eles fazem umas placas muito mais legais do que as placas que você vê na rua normalmente. Está chegando e a chuva atrapalhou? Quantos minutos? Não sei, quando terminamos de fazer as placas, o lápis está chegando, aí a gente... Nossa, a gente vai tocando. Esse aqui é o Amigo Lar, você pintou comigo lá na MTV. Eu senti vontade de fazer as paradejas. As plaquinhas, mas era coisa bem pequenininha, assim, e mais com nome, mesmo uma arte, assim, colocando. Mas é da hora porque é um bagulho diferente, não tem tanto por aqui, né? Assim, se você já não entende as placas que tem na rua, essas pessoas vão lá e fazem um favor de fazer placas que são mais ininteligíveis ainda. Está saindo fora agora, né? Sem ninguém dar muita pala, tem um tiozinho olhando ali, mas será que dá alguma coisa? Aquele cara ali atrás. A pegada que eu gosto de fazer as paradas é fazer de dia, né? Não, mas sim. Opa! Eu faço bastante coisa errada também, né? Então, tem que ter, né? Grafite é vandalismo. Tipo, você ficar muito só no conceito, não funciona. Dependendo do pico, se for um patrimônio, sei lá, de playboy, assim, quem é mais do gueto, às vezes vai fazer com uma forma de protesto, assim, tá ligado? Para aquilo que eles acham bonito, importante, para ele não é. Acho mais da hora que fazer as paradas nos lugares que está, tipo, bonitinho, do que fazer as paradas nos lugares, tipo, podrão, assim. Eu não consigo sorrir em frente às câmeras. E eu acho que essas placas de sorriso que estão sendo filmadas, elas são feitas para deixar as pessoas mal-humoradas. Depois que a gente põe uma arte na rua, virou as costas, já não é mais nossa, né? É a Chibi, minha amiga doida. E aí, tudo bom? Como está? O cara trampa na Paulista, todo mundo está por aqui, faz arte também. E aí, tipo, já vamos fazer todo mundo aqui olhando e não pega nada, entendeu? Então, eles dizem que as placas que eles estão fazendo são uma forma de protesto. Eu acho que uma forma de protesto podia botar fogo nas placas já existentes na rua. Firmeza, eu vou prender mais essa. É isso aí. Vocês ficam aí, a gente continua no rolê. Falou. Bom, então, eu pedi uma sinalização para alguém me dizer onde eu estou no meu programa e fizeram aqui, ó. Tá vendo aqui? Fizeram uma placa que também não faz sentido, na verdade. Eu não sei muito bem o que quer dizer que tem uma TV, tem eu, e tem uma certa aqui para o pêndulo do mal. Então, eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso. Do mesmo jeito que eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso. Olha aqui. Você está vendo essa placa aqui? A gente tem uma TV mágica que aparecem as coisas aqui. Então, essa placa quer dizer o quê? Que o Zé do Caixão está nos próximos três quilômetros, ou talvez o pervertido que mostra a roupa pelada, assim, sabe? Essa daqui, por exemplo, é o homem drogado que está pulando por cima do arco-íris. Mas, beware, tome cuidado. Esteja ciente que a vaca vai comer o seu carro que tem um raio no vidro aqui. A teta dela vem até aqui atrás, ó. Da volta aqui. Ela tem, tipo, uma bola... Aquela bola que você comprava quando era criança, sabe? Que passava o cara com um saco, assim, nas costas. Que tinha umas bolas gigantes. Ela estourava no primeiro segundo. Custava, tipo, 15 pau. Você tinha que convencer a sua mãe pra comprar a bola. E daí, quando você comprava, estourava. E sua mãe falava, ah, não disse? Nunca mais. Aí, ela nunca mais ganhava a bola. Nem nada que você pedia dos caras que passavam na rua. Enfim. Eu fiz uma versão literal do que a placa devia dizer. Que, na verdade, isso aqui significa TV, programa. Isso aqui sou eu, no caso. Isso aqui é aqui, quer dizer, aqui. Então, eu vou trocar essa placa. Por essa aqui. Vai cair, placa. Eu não sou muito bom em setas. Eu sou vesgo, né? Eu não sei direito por direção que eu tô olhando. Isso aqui, ao contrário do que eu fiz ali com caneta, isso aqui é feito com... com sangue, mano. Você faria um desenho com sangue? Esse cara, ele faz uns desenhos de uma galera com sangue. Ele pega o sangue da pessoa mesmo e faz um retrato dela. E é tipo um puta retrato legal, né? Ele pede pras pessoas mesmo dar o sangue pra ele. Não é ele que tira o sangue da galera. Tipo, uma faca. Não é assim. Não é tão legal o desenho. Mas ele pede, a pessoa vai lá e, tipo, fura um pouquinho e ele vai lá e faz o seu desenho com sangue. Bom, falando em desenho e sangue, tá vendo? Tem eu em versão anime. Quer dizer, em versão mangá, porque eu não tô sendo animado aqui, né? Eu em versão anime. Ficando na frente aqui. Eu comparo. A cabeça dele é quase do meu tamanho. E tem mais desenhos bonitos de mim. As pessoas perguntam se eu falo isso de verdade, se eu quero saber se a pessoa vai bem ou não. Eu não quero saber. Eu falo isso só porque eu preciso falar alguma coisa no começo. E esse daí eu acho que é o mais legal de todos, porque parece ser feito por um profissional. Aquele cara do shopping. Pra quem não sabe, eu trabalhava como ilustrador. Sempre mandei meus desenhos pra revista de videogame. Nunca publicaram desenho meu na revista. Então a sua chance, você desenha eu como, sei lá, o personagem de videogame. Desenha eu no corpo do Mario Bros, por exemplo. ou desenha eu no corpo da Lara Croft. Então, o bloco vai acabar, o primeiro bloco? Eu já falei bosta, né? Não. Vai acabar de verdade. Então, o bloco vai acabar. E eu queria fazer um último comentário aqui. De nada. Na verdade, o meu programa não vai falar de coisa nenhuma. Eu tô aqui só porque... Porque, assim, eu sou filho do dono da MTV. Eu falei, não, pai. Eu quero um programa na MTV. E eu não quero falar nada. Eu só quero ter um programa. Você vai me passar lá. E eu obriguei ele. Oi, eu sou o PC Siqueira. E esse é o PC na TV. Pra quem não me conhece, eu fiquei internacionalmente famoso na internet com o meu vlog chamado Mas Poxa Vida. Que, aliás, eu continuo fazendo o vídeo. Toda vez que você quiser ver vídeo novo, você vai ficar sabendo no blog do meu programa. Você sabe a diferença entre o vlog e um blog? Você vê que eu não sei ler o negócio. Eu fico perdido. Olha só. Eu tô lendo um negócio que chama TP. Que é Teleprompter. Que, na verdade, o TP é um bagulho que tá escrito ao contrário aqui embaixo. Tá escrito aqui, ó. Bom, então, por que eu tô vestido desse jeito? Primeiro, pra eu passar ridículo, né? Lógico, porque é legal ver eu me fudei na TV, porque é o primeiro programa, então eu tenho que passar pra algum tipo de trote, alguma coisa. O meu trote foi vestir essa roupa de havaiano e colocar esse colar, que é pra combinar com a minha sombra aqui, ó. Tá vendo a minha sombra? Minha sombra que eu consigo pegar ela, quer ver? Não, eu quero pegar a sombra. Enfim, eu foda-se a minha sombra. O legal é que eu tô vestido assim por causa da matéria que a gente vai fazer. Eu tô vestido temático da matéria, tique. Cadê o tique? Tique, pra quem não sabe, além de ser um tique nervoso, é um lance que surgiu ali nos anos 60, no Havaí, com influências havaianas, na verdade. Eu acho que eu tô viajando, eu lembro que eu li um texto, o cara falando a respeito disso, agora eu esqueci completamente. Na Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos foram pro Havaí e quando esses soldados chegaram no Havaí, eles viram que tinha uma cultura completamente diferente, exótica, e eles viram que existiam bares tiques, as pessoas, os nativos, usavam camisas havaianas. O que que é tique? Bom, eu acho que tique é um estado de espírito, principalmente. É o espírito aloha, né? Aí, remeti a eles aquela coisa do paraíso, né? Aquela coisa da vida perfeita, a praia, aquele clima exótico, azulas, né? Sensuais. Então, foi muito importante porque eles tinham a impressão que estavam no paraíso. O filme que eu fiz sobre o tema, que chama Tique Mentor, em busca do paraíso perdido, é justamente sobre isso. Eu acho, pra mim, o estilo tique tem totalmente a ver com o escapismo e com a busca do paraíso tropical. E depois eu abri uma marca de camisas havaianas e comecei a trabalhar e dedico a minha vida a isso. Vivo disso e trabalho com isso. Então, hoje em dia, eu acho que tique é um estilo de vida. E o visual todo do tique também tem a ver com a busca do paraíso. As pessoas criam uma coisa muito bacana, muito legal, que lembrasse momentos bonitos e fosse o próprio momento bonito. Então, o tique é tudo colorido, é tudo sorridente, com mulheres dançando hula e carrancas. Você vê as pessoas que gostam do tique são pessoas felizes. O tique é uma coisa feliz, alegre, pra cima. Olha a minha cara de feliz com essa roupa. Então, foda-se essa roupa, eu não quero mais usar. Tá? Se as pessoas da MTV ficam me sacaneando, eu vou trocar. Ainda bem que eu não precisei ficar sem camisa por baixo, que agora eu posso tirar essa. Eu tô tirando a roupa em rede nacional. Acho que é nacional. Então, já que eu saí do clima tique, do clima feliz e tirei a minha camisa florida, não é uma camisa de florida, é uma camisa florida, eu tirei. Então, eu vou falar do mundo real. O mundo real é meio cruel, na verdade. Que nem isso aqui, ó. Isso aqui é tipo um timeline mostrando os testes de bombas atômicas que fizeram no mundo. De 1945, que foi quando explodiram na malandragem, explodiram lá em Hiroshima e Nagasaki, até 1998. Então, você vê, cada pontinho que tá acontecendo aqui, ó, é um teste de bomba nuclear. Você vê que os Estados Unidos estão sempre lá bombando, fazendo as coisas mais no mundo, né? É os Estados Unidos aqui, a Rússia aqui, e na Oceania, não sei quem é que tá fazendo o teste aqui, mas se for qualquer outro país de volta, é sacanagem. Eu sei que essa parte aqui do oceano é uma parte que, tipo, todo mundo faz teste. Então, se você for nadar lá, você vai se fuder. Oh, louco! E é tipo uma puta bomba. Explodiram no mar, cara, só pra ver, assim, mano, vamos ver até onde sobe esse negócio? Explode aí essa porra. É uma bomba atômica, cara. Isso aqui é um navio que se pá é muito grande, assim, sabe? Só que, sei lá, é maior do que um condomínio de prédios, provavelmente. E a onda vai chegando no barco e fala, mano, a gente não devia ter estourado esse negócio, agora a gente tá fudido. E o barco foi pro saco. E essa água toda subindo lá, você acha engraçado aqui, mas lá não é engraçado não, porque tá todo mundo se fudendo no Japão, não só por causa do tsunami, mas também por causa da usina nuclear lá, que cada dia tá explodindo mais. então tem uma coisa interessante pra você fazer que você pode ajudar as pessoas do Japão de verdade. Tem esse cara aqui, ó, que na verdade o cara não mostra, mas tem essa bandeira aqui que o cara fez e ele tá vendendo a bandeira por 25 dólares no site e todo fundo que ele levantar com a venda da bandeira vai ser revertido pras pessoas do Japão. Então você pode fazer a sua parte aí, é uma bandeira legal. Eu teria essa bandeira no meu quarto, talvez. Não, na verdade a ração que eu dou pra Lola não contém nenhum anabolizante pra cavalos, ela contém anabolizante para porcos. Por isso que a Lola parece tanto um porco e cada dia ela tá ficando com o peso de um porco. E aí, o que você queria fazer antes de morrer? Você já pensou no que você queria fazer antes de morrer? Não? Então você pode começar a pensar agora. Uma outra pessoa também já pensou por você. Essa mulher, essa artista internacional que eu não sei exatamente onde ela é, ela fez um muro escrito antes de eu morrer eu quero reticências. E daí a pessoa vai lá e escreve, ó, com um giz o que ela vai querer. Aí a pessoa eu aqui quis se divertir, terminar a faculdade e isso aqui eu não sei o que ela tá escrito aqui. Então, de qualquer forma, o que você quer fazer antes de morrer? Muita coisa, né? Então, como são muitas opções, a gente separou três das opções mais prováveis que você vai querer fazer antes de morrer, mesmo que seriam casar, ter um programa de TV, ou passar a noite com o PC se queira. Bom, então, a gente vai fechar o bloco agora. Eu tava vendo aqui, eu tenho um estúdio branco, o fundo branco infinito e a minha escada com o pêndulo do Mortal Kombat porque as pessoas não querem investir dinheiro no meu programa porque, afinal de contas, são só meia dúzia de pessoas que vão assistir. De qualquer forma, isso daqui podia ser resolvido com esse negócio aqui que eu vou mostrar pra você que é um vídeo que mostra uma projeção 3D que tem essa sala, o living room, todo branco que nem mais ou menos aqui e daí a galera vai lá e escaneia o quarto inteiro e projeta umas texturas em cima do negócio. Então, tipo, ele resolve todo o seu problema de design, toda a sem gracice da sua casa, ele resolve e transforma a sua casa com o quadro do Bob Esponja em um papel de parede colorido. Eu acho muito foda isso, vocês podiam fazer isso aqui no programa, se bem que eu acho que ficaria mais caro do que comprar tudo novo, eu acho. Fechinho, fechinho. colocaram peixe aqui no estúdio. Quer dizer, não colocaram, o negócio surgiu do nada. Que é tipo aquela taça que tinha no programa do Gugu que a galera dançava em cima, sabe? Só que na versão do meu programa tem um peixe dourado, que é muito mais legal, lógico. Só que, coitado do peixe, não sei se serve muito pra ele. De qualquer forma, eu não tô judiando do peixe, o peixe curte ficar aqui, é o suficiente pra ele viver muito bem. tem peixes que passam por situações muito piores, que é o caso disso aqui, ó. Você enfia o seu pé dentro de um tanque de água com os peixes que vão comer a pele morta do seu pé, custa tipo 80 pau pra você fazer isso. Menos de meia hora no negócio. E a mulher fica dando risada, de repente é melhor do que você ir num show de humor. mas eu teria afeição de fazer isso. Tipo uns negócios do, sei lá, o Fear Factor, assim, sabe? Eles poderiam fazer uma versão disso com piranhas. Porque, além de tirar a pele morta do seu pé, ele ia tirar a pele viva também e daí ia resolver os seus problemas. Se você não tem não tem pele, você não tem problema de pele, certo? Vem cá, gente. Eu não sei. Talvez as pessoas das quais eu convivi a minha vida inteira, elas sejam responsáveis por uma paciência infinita, assim, porque se eu sobrevivi a elas, eu sobrevivo a qualquer coisa na minha vida. Eu e o meu peixe, a gente tem que continuar o programa e a gente tem que continuar o programa com coisas interessantes, que é o caso do Asher. O Asher está em exposição lá no Rio de Janeiro e ele faz essas pinturas muito loucas, esses desenhos que têm um sentido se você olhar de uma forma e se você olhar de outra forma tem outro sentido. Então, tem esse peixe aqui, que é o mesmo daqui. Só que esse peixe também vira um pássaro se você olhar de outra forma. se você tiver uma mente maligna, você vê um pássaro, se você tiver uma mente boa, você vê um peixe. Mas o Asher não é só o único cara que faz isso. Teve um cara que aplicou as regras do Asher basicamente na vida real, que ele faz ilusão de ótica. tá vendo isso aqui? A bola tá caindo pra cima, tá vendo? Tá caindo pra cima. Esse japonês, ele faz uma dobradura muito louca com papel, lógico, porque dobradura feita de papel, só que ele faz num ângulo xarope que ele engana você, tá vendo? A bola não tava caindo pra cima. No final das contas, ela tava caindo pra baixo. Ele me enganou uma vez, eu vi como é que tava, me desenganei. Mas quando ele volta pro ângulo que tava antes, eu tô enganado de novo. que pra mim, tá caindo pra cima de novo. Eu gosto de me enganar, eu gosto de saber que essa bola tá caindo pra cima. Então, o programa agora vai acabar, tá? Vai ter mais programas, tá? Um ano inteiro vão ter programas e você vai poder observar a minha transformação de pessoa que veio da internet pra um apresentador rico e arrogante que não vai mais responder ninguém e vai ficar metido até o próximo programa. e boa noite. Como é que eu vou levar esse peixe pra casa agora? torta um e ai Música